Alentejo 31 graus com 150, brincadeira, mas trabalho muito quente, então resolvemos dar um giro pelo Alentejo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje vamos visitar a freguesia de Vila Nova de Mil Fontes, a.k.a. a Princesa do Alentejo, situada no município de Odmira, distrito de Beja. Esta freguesia é a Vila Nova de Mil Fontes, está localizada no Parque Natural Sudeste Alentejano, tem muitas praias lá, muitas, mas muitas praias lindas, mas desta vez fomos apenas conhecer a Praia da Franquia e a Praia do Farol. Vila Nova de Mil Fontes também é conhecida como uma zona, uma região onde se dedica muitos desportos aquáticos, como dizemos, tendem a poupar do. Música 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 Quanto a estas estruturas não tem um significado específico, apenas algumas pessoas começaram, outras acharam piada e continuaram, isso já lá vão alguns anos, mais ou menos desde 2016, e virou uma tradição não só entre os maiores da Vila Nova de Mil Fontes, como também entre os turistas que passam por essa região. Música Música Um dos pontos mais importantes, quando vamos à praia, é saber como é que é, como é que está a temperatura da água, e dessa vez não foi diferente, a água extremamente fria, mas um detalhe, estava muito boa, estava agradável, dava para tomar bem e tudo, mas não fomos com esse objetivo, mas a água estávamos muito boa. Música 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 Música